Olá pessoal, tudo bem? Bem, professor Pedro da E-Speak com mais uma dica de inglês para vocês. Hoje eu vou passar para vocês cinco passos para que vocês melhorem o aprendizado da língua inglesa ou de qualquer outro idioma que você esteja aprendendo, ok? Vamos lá, vamos a essas dicas e espero que vocês possam aprender e melhorar cada vez mais o aprendizado da língua, ok? Vamos lá, dica número um. Primeiro pessoal, pare de comparar idiomas. Deixe de comparar, ah, por que que no português é assim e no inglês é assado? Por que que no português é assim e no espanhol é de outro jeito? Cada língua tem a sua particularidade, então não compare. A palavra-chave para isso é simplicidade. Se você encarar as coisas com simplicidade, com simplicidade você vai aprender o idioma e assim você vai chegar a uma fluência, tudo vai ficar tranquilo. Agora se você ficar comparando, se você ficar fazendo coisas para saber por que que um idioma é de um jeito, por que que é de outro, você não vai conseguir, tá? Então evite esse tipo de atitude. Segundo passo, pare de ser um papagaio. Não adianta você ser aquele papagaio na sala de aula ou ficar repetindo palavras se você for um autodidata se você não praticar, você precisa praticar, precisa pôr em prática, você precisa pôr em ação tudo aquilo que você aprende. Um idioma, ele não é igual você estudar história ou geografia. Você precisa colocar então em ação, em prática. Se você não fizer isso, você se esquece. Você vai estudar uma coisa hoje, quando chegar lá na frente, quando você precisar estudar, falar uma estrutura, uma palavra, uma frase, você vai esquecer. Então não esqueça de pôr em prática, tá legal? Não seja de só o papagaio. Terceira dica para vocês, pessoal. Não esqueçam da parte da leitura. Alguns alunos, quando eles vão ler um texto, ele começa a ler o texto, de repente ele se depara com uma palavra que ele não sabe, ele para e pergunta ao professor, professor, mas qual que é o significado dessa palavra? Ou se não, se ele está estudando sozinho, aí ele vai recorrer ao dicionário e para a leitura e vai saber o que é aquela palavra. Isso está errado. Você tem que ler o texto numa íntegra, para depois você analisar parte por parte, perguntar para o seu professor ou procurar no dicionário. Então pense primeiro no macro. Entenda tudo de uma forma geral e depois você vai partir para os detalhes que você ainda não sabe. Ok? Vamos para a próxima dica. Nossa próxima dica é a pronúncia. A pronúncia, pessoal, é uma coisa que ela vai melhorar com o tempo. Você não vai começar a aprender o idioma e vai conseguir pronunciar todas as palavras de uma forma correta. Só que a pronúncia, ela vai melhorar com a prática. Então, vai pronunciando, conforme você vai praticando, você vai melhorar. Ok? Então você não precisa ter medo em falar uma palavra errada. O que você tem que ter medo é de não praticar. Se você não praticar, sua pronúncia vai ficar horrível e você não vai conseguir evoluir. Você acaba o quê? Desistindo de aprender aquele idioma. Tá certo? E a nossa última dica, a nossa quinta dica é o quê? Não seja só um ouvinte. Quando você aprende um idioma, você precisa ouvir, mas você precisa se comunicar também. Você tem que falar, escrever. Então, não adianta você falar assim, Não, eu escuto esse idioma, eu consigo entender, mas na hora de falar, eu travo, eu não consigo. Por quê? Porque você não está praticando. O idioma, ele só é completo quando você se comunica. E a comunicação não é só receber a informação, você também tem que passar a informação. Então, fale, pessoal. Não deixe só o conhecimento vir até você. Você também tem que expor. Ou seja, você tem que pegar a língua e fazer a comunicação. Tá legal? Essas, então, foram as cinco dicas que eu passei para vocês hoje. E espero que vocês possam aproveitar. E até a próxima. Quem não curtiu o canal, por favor, curta o nosso canal. E deixe um joinha no nosso vídeo. Até mais. Bye, bye.